Olha galera, caçada aqui do dia 2 de setembro de 2023, 7 e 18 anos aqui na rocha. O parceiro Nelly, Arissa, não estranho, estou por cá esperando o parceiro Wilson ali. Cachorro aí, o Lessa aqui, o outro cachorro ali e o cachorro do parceiro Nelly, a Samira. Vem logo aí, diferenciada, vim. Quatro animais aqui da caçada de uva. Daqui a pouco tem rama, chá e obrigado. Conheço hoje é pouco. Ui, galera, primeira da noite, o parceiro Wilson aí, o Lessa aí. O parceiro Nelly aqui, eu estou por 1,5. Está aqui, e os outros cachorros ali. Olha aí, olha aí. Cachorrinha do parceiro Nelly, o Sereia e o Leão. Só e obrigado. Olha aí, galera, a cidade aqui da primeira quadra aqui, ó. Nelly puxando aí. Rabo fino. Olha, essa da emarrada. Sereia. Outro cachorrinho aqui, outro cachorro está pra ali. Achei isso aí, outro cachorro. Cuidado a cachorrinha toda. Nossa, a cesta aqui. Vamos ver se não, eu li lá dentro aí. Olha. Sobe. O que? Tatuazinha fêmea, viu? Fêmea. Olha o cachorro, né? Olha o cachorro, né? Sobe, vem pra cá. Isso. Tatuazinha fêmea aí, né, Gradão? Está da primeira quadra. Cachorro ali. Dentro aí, e outra cachorrinha nova aqui. Alas sereia também. E outra. Alas sereia. Abre ela, abre ela aqui, ó. Tá bem. Pronto, essa da primeira quadra aí, ó. Cozinha fêmea. Ah, mano, está descontando a renda. Não tem nada, você sai. Tem que ir. Olha, galera. Resumo aqui da nossa caçada. Caçada dia 3... 2 por dia 3, setembro de 23. Deu uma pegada fora, que nós não achamos, e uma Tatuazinha. Seria Gilson aí, pro seu negócio. Aí eu estou com o pato aí, os animais, ó. Safira, né? Não, Samira, né? É louco, caralho, hein, menino. É louco aí. Irara. A pelsa. A pelsa, a sereia e a gata ré. Tá por cá. Corrinha aí. Rapelz. Ai, mano. Bala. Parada. Vai com a mulher dele. Hã? O que é? Desce e olhe ela para o seu outro. Passaram isso aqui, ó. A pelsa altura aqui, viu? Tá uma tuazinha feia, ó. Basta aí. Direitinho. Vem, vai, vinguinha. O que é? Os poxa. Primeiro, o meu carinho que não é queima agora, eu só toque. Mostra aí, cachorro ali. Vou passar para ele, só para ele. Então, me mostra o cachorrinho aí. Bom, vamos lá. vai com a pedra aí vai com Deus abençoado ai dentro ai dentro Pelsa olha o Pelsa aí Eu vou te faltar Tô tatuando aí A porrada mesmo dá uma firra grande Tem que ir Passar aí Caçadinha do dia Dois do dia três setembro Três Seis e quinze Só pra galera aí do Youtube Próximo vídeo aí galera Eu mando o salve para geral Eu anotei tudinho e ficou lá em casa no caderno Esqueci de trazer Tirei a folha e deixei em cima da cama Tchau e obrigado Próxima caçada eu mando o salve Tchau Tchau